Pessoal, esse aqui é o famoso Pelé. Ele é famoso porque ele vem na feira desde os 45 dias. Ninguém olha pro Pelé. Sabe o que que é? Ninguém. Ninguém. E ele é tão bonzinho, olha, tá beijando, ele é tão carinhoso. Né, Pelé? Mas a gente vai contar que ele também é um pouco terrorista. E ninguém olha pro cara. E ele quer uma casa. Só isso. Ele tá castrado com três doses de vacina, vermo e fugado. Ele tá prontinho pra ir pra tua casa. Ele é porte pequeno. Ele não cresce mais. Super mancinho. Gente, é só abrir o coração e levar o Pelé pra casa. Olha que coisa mais linda. Olha aqui, Pelé. Mostra sua beleza. Fala o quanto você é lindo, quanto amor você tem no coração. Fala, vem adotar, gente. Ele vai tá aqui até as 5 horas da tarde esperando uma pessoa de bom coração pra ganhar uma casinha. Vamos vir adotar o Pelé. A Avenida Paquembu 1721 até as 5 horas da tarde. É doido. Ele é doido mesmo.